Ele Vem de Benguela Ele Vem de Benguela Moreno fogoso Da boca canuda Mas que jeitinho gostoso Ele Vem de Benguela Ela Vem de Luana Ela ginga, ela dança Ele Vem de Banana Ele é Tupiniquim Ela vive em Avana Eu vou, vou misturar cana Bananica da santa Com samba no pé cana Bananica da santa Com samba no pé Mas que murilo gostoso Vou viver em Avana Vou montar o boleguita Com copacabana Vou até trabalhar Na lavoura de cana Vou misturar cana Bananica da santa Com samba no pé cana Bananica da santa Com samba no pé Moreno bonito Moreno fogoso Da boca canuda Mas que jeitinho gostoso Bananica da santa Com samba no pé cana 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 Música Música Música